Música Nosso curso de confeiteiro tem carga horária de 240 horas, na qual o aluno vai aprender um pouco de tecnologia de alimentos e outra parte voltada para a parte de higiene e segurança, item indispensável para qualquer pessoa que quer trabalhar na cozinha. Música O nosso curso de confeitaria é dividido tanto em conhecimento teórico quanto em conhecimento prático. Nas primeiras unidades curriculares, o aluno vai estar por dentro de toda a parte de planejamento e controle, focado também na parte de higiene. Na parte prática, o aluno vai tirar todas as suas dúvidas dentro da confeitaria. Música Aqui no Senai Ceará, o curso de confeitaria vai deixar vocês por dentro de toda a parte de tecnologia. O saber o porquê aquela massa de bolo não está fermentando legal, o saber qual é o ponto exato de um brigadeiro para recheio, de um brigadeiro para cobertura, de um brigadeiro para enrolar. Música Qual é a grande diferença do nosso curso de confeiteiro aqui no Senai? O aluno passa a ter conhecimento de todo o aporte teórico junto à prática. Ou seja, quando ele começa a trabalhar dentro da confeitaria, ele começa a desenrolar todas as problemáticas que podem acontecer. Ah, o bolo não está crescendo. Ah, eu vou utilizar fermento ou vou utilizar bicarbonato. Então o aluno, ele sai com esse conhecimento aqui do curso. Música Vem pro Senai! Música Música Música